E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, depois de um bom tempo sem trazer vídeos aqui pra vocês, estou aqui pra trazer mais um vídeo aqui pros senhores, beleza galera? E hoje eu vou trazer pra vocês mais um vídeo de melhores sites aqui pra você tá abrindo caixas, beleza rapaziada? Tô aqui hoje com dois sites aqui e tem mais um que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Mas antes de tudo galera, eu queria pedir pra vocês deixarem um likezão porque eu dei ainda tão tempo sem gravar pros senhores, entendeu? Então eu vou tentar voltar e eu vou tentar voltar já fazendo sorteio, tá galera? Eu peguei uma WP aqui agora recentemente, desses sites que eu fico mostrando a vocês de graça Que foi a WP Star Trek Deus Minhoca Se esse vídeo bater 200 likes aí rapaziada, eu vou tentar fazer o sorteio dela pra vocês, tá? Como que faz pra participar dele? É só você deixar o like no vídeo, tá ligado? Comentar o número de 1 a 200 e algo legal sobre o vídeo, tá rapaziada? Tem que deixar o likezão, tá? Bom galera, eu já trouxe vários vídeos aqui no canal falando sobre sites que dão skins de graça, beleza rapaziada? Um deles aqui não é nada mais nada menos que o CSGO cases, beleza galera? Tô com 10 dólares aqui só formando essas caixas grátis, tá rapaziada? Por quê? Porque essas caixas grátis, todo dia você tem direito a abrir uma caixa dela Teve um inscrito que falou que ganhou uma faca nessa caixa aqui Eu fiquei de cara, ele mandou pra mim todo feliz Porque um ganhou a desert e o outro tinha ganhado uma faca águas claras Ela até saiu daqui porque essas duas caixas que eram uma pequena atualizada, né? Mas mesmo assim, mano, eles malou, viu velho? Eles conseguiu ganhar um trem bem na hora aqui, ó Galera, pra vocês abrirem a caixa, pra mim você tem que ver o CSGO case.com, tá? Você vai ter que colocar aí, basicamente, a sua Steam Você coloca a sua Steam normalzinho E aqui pra você abrir a caixa, você coloca o nome do CSGO case Vamos abrir uma caixa aqui pra ver o que vai dar pra gente Espero que não esteja bugado, que da última vez estava bugado, né galera? Eu acho que ainda tá bugado É 10.22 aqui ainda Eu acredito Ganhamos saldo, rapaziada Tava 10.22 e ganhamos 3 centavos É isso aqui, ó Não teve animação da caixa? Não sei por quê, tá ligado? Mas basicamente a gente ganhou alguma coisa Pra abrir a 2, galera A 2 a gente precisa da imagem, tá rapaziada? A gente precisa da imagem aqui, ó E avatar Enviar avatar Beleza Coloquei a foto E agora eu posso abrir, beleza rapaziada? Espero que a gente ganhe alguma coisa Estamos com 10.25 Será que a gente vai ganhar saldo ou skin, rapaziada? Espero que a gente ganhe uma skinzinha Pelo menos pra ficar legalzinho, né? Ganhamos saldo, rapaziada 10.25 e a gente ganhou Tá farmando saldo, entendeu rapaziada? Todo dia você vir aqui no site Que você pode abrir uma caixa E tá ganhando umas skins Eu vou abrir uma caixa aqui Que vai dar somente skin, tá rapaziada? Pra ver o que a gente pega aqui Interessante pra nós, tá? E pegamos então uma tec Dependendo O bom da mil spec desse site, galera Que ela vem só item minimal ir Mais ou menos E Star Trek, tá ligado? Então vou vender essa aqui Porque eu não quero Eu quero uma skin interessante Que eu vou pegar pra sorteio também, tá galera? Dependendo da skin que vier aqui Eu vou pegar pra sorteio Nossa, vence essa animada Essa tec também Eu acho que não tá ruim Não, velho Vou vender porque eu não quero teco, né mano? Quem que é teco, velho? Sortear uma teco, mano? Não dá, né velho? Vamos ver se a gente pega uma skin legalzinha Nossa, vence essa Glock Radiator Também tava bom, né? Essa ump Se eu não me engano Pagou, cara Eu vou deixar ela aqui, velho Ela pagou, mano Pagou bem, velho 67 Eu vou sortear essa ump aqui, tá rapaziada? Vou até enviar aqui pra nós Enquanto isso Vou sortear ela aqui pra vocês Deixa ela chegar aqui E ela vai ser de vocês, beleza? Galera, agora o K-Drop, rapaziada O K-Drop Ele dá caixas de graça Mas eu preciso da ajuda dos senhores Como assim a ajuda dos senhores, rapaziada? Mano, o K-Drop tá com uma promoção Que caso vocês depositem Acima de 10 doll Você vai tá ganhando as porcentagens do bônus, né? Que você tem que vincar Quer ver, ó? Eu acho que é adicionar fundo Você vem aqui, ó E cá embaixo Eu acho que depois que você adicionar, mano Tem tipo um lugar onde você coloca aqui O cupom do DNX É DNXSGO, tá rapaziada? Tipo o cupom de afiliado Deixa eu tentar aqui selecionar Dá pra você depositar via skin, tá rapaziada? Dá pra você depositar De qualquer método que você quiser Você consegue depositar Deixa eu ver aqui Pagamento pendente Não, você tem que utilizar o cupom, mano De algum jeito aqui, velho Confiração Aqui, ó Código promocional, rapaziada Você clica aqui em código promocional Né? Você utiliza o cupom DNXSGO Você vai ganhar automaticamente Um saldozinho Eu não sei se o K-Drop tá dando saldo É acima de 10 doll, tá rapaziada? Se você depositar 10 doll Você vai tá ajudando o DNX daí também, tá? E aqui tem vários métodos De você ganhar Algumas skinzinhas de graça Principalmente a caixa diária, né, galera? A caixa diária Aqui você pode abrir Todo dia Uma caixa diária Primeiro que você tem que tá com Um avatarzinho, ó Sabe o que eu ia pedir pro avatar aqui Pra não fazer sacanagem Do CSGO cases Ok, galera Agora a gente pode abrir A gente pode ganhar até 20 dólares Se a gente ganhar 20 dólares Seria insano, hein, mano? Ganhar 20 dólares no site aqui Ou uma caixinha Ó Vai vendo Nossa, 15 centavos de volta Ganhamos 15 centavos Não tá ruim Se você vir cá todo dia E abrir uma caixa dessa E ganhar 15 centavos Podendo ganhar uma K47 Podendo ganhar 800 de gold Quase que a gente ganhou 800 de gold Não tá ruim, né, rapaziada? O último vídeo que eu trouxe aqui no canal Eu consegui ganhar uma skin muito da hora, rapaziada Consegui ganhar uma skin muito Mas muito top mesmo De 4, 5 dólares Eu peguei uma skin de 5 dólares aqui Só nessas caixas de graça Então se você vir cá todo dia Depositar Até pra você abrir algumas caixas também, tá, rapaziada? Que vale a pena Tipo caixa de um doll Caixa de três doll Dá pra você abrir, tá ligado? Fazer o upgrade Então esse aqui é um dos melhores sites Pra você tá abrindo E ainda dá uma caixa de graça Beleza, rapaziada? E galera Que nem eu falei pra vocês, mano Esses dois sites aqui Dão caixas totalmente de graça Que no caso esse aqui, ó Pera aí Deixa eu pegar aqui e trocar Vou pegar esse MP7 pros senhores, hein, rapaziada? Vou sortear esse MP7 Acompanha o canal aí, tá? Esse MP7 é bonitinha E aqui, galera Esses dois sites São um dos melhores sites Pra você tá abrindo caixas grátis Agora, se você quiser ganhar saldo Totalmente de graça, rapaziada É só você vir cá No CSGO Polygon, tá, rapaziada? Você vem aqui no É... Bonus User, tá? Que que é isso aqui? Bonus User Olha que doideira, mano Que que é isso aqui? Eu nem sei como é que funciona isso aqui agora, velho Tá? Tá coisa nova isso aqui, mano Tá coisa nova Entre promo code E entre bonus code Ah, você coloca aqui, ó DMX CSGO E ativa, tá, rapaziada? Ativa Pra você tá ganhando Já um valorzinho Tá, rapaziada? Então, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tá? Esse vídeo aqui foi só pra mostrar Alguns dos melhores sites atual, tá? E o CSGO.net, né, rapaziada? Esse aqui a gente tá voltando com a parceria aí Brevemente Aí eu vou começar com vocês, tá, rapaziada? Vou abrir com as caixas lá também Então acompanha o canal aí Deixa o like Se inscreve no canal Fica por aqui Um grande abraço Valeu, falou e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí